O que eu vou dizer agora é mentira, o carro já rodou a 250 km hora. Para todos aqueles gajos que comentaram no vídeo a dizer Oi Tau, essa compra foi horrível. Bofe, nunca passa aqui, porquê? Porque esta é a zona de ruivo. Sentimos ali uma certa fraqueza no carro. Ficaram-me com um guarda-fatos da Louis Vuitton. Este é um tutorial de como fazer as passos com teu irmão. Desculpa, mano. Como é que é, meus doggs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Eu estou a falar desta maneira porque tenho os provisórios para que são trajados a falar. Bem, isso não interessa. Já temos cá na Tuga, Tesla, Boxster já estão cá. Vamos agora pegar no carrinho e vamos já tratar dos primeiros passos para legalizar porque ainda não está legalizado cá em Portugal. Portanto, precisamos de levar agora aqui a um sítio muito rápido e é isso. E vou-vos falando da condução, já. Siga, vá, bora. Carro de tio, já. Então, já, pessoal, não vamos abrir a capota, não é? Por motivos óbvios, porque está um dia de chuva. O Felipe é mesmo parvo, meu gajo, anda sem controle de tração ativado. Bem, vamos lá, então, tratar dos primeiros passos da legalização. Isso é o mais importante porque... lá está. O objetivo deste carro não é só também curtir o carro, porque é, mas nós temos intenção de o vender. Pá, desde já, devo dizer que conduzir este carro sabe mesmo bem depois de vires de um Tesla porque o Tesla é tudo automatizado, tu parece que nem faz esforço nenhum, estás só sentado. Neste carro tu sentes o carro, tipo. Aprendi a conduzir com caixa manual, como toda a gente, não é? E gostei muito já da sensação de conduzir manual. E quando fui para o elétrico, é pá, pronto, aquilo é só super fácil e não dá esforço nenhum, não é? Pá, e depois, pronto, este é um clássico, é um Porsche clássico. É uma vibe, é toda uma vibe conduzir o carro. É toda uma vibe, Inácio. É toda uma vibe. Bem, agora o primeiro passo vai ser, então, legalizar o carro. Não vamos cometer o erro como muitos bonecos fazem, que andam com carros ilegais e depois choram. Vamos tratar deste menino. Amor! Pronto, amor. O que é que eu ia dizer, f***? É amor, é amor. Diga, mas isto tem muito espaço nos pés. Pois tem. Já, estou ótimo, aqui estou ótimo. Tens mais espaço ainda na brinjela, mas para um carro destes, um coupé, dois lugares, está ótimo. A grande diferença para mim, num carro elétrico, para um carro destes, é que, pronto, estes carros têm alma, percebes? Ou seja, sentes a velocidade, o som reverte para uma emoção diferente, totalmente diferente, não é? Num carro como o Tesla, pisas, aquilo acelera, e é pronto. E é tipo, olha, estou aqui. Lá está, tu num destes, estás, acerto. Oh, mano, estás a ver? Isto, não é? Isto puxa-te, estás a ver? E aí, a razão pela qual eu queria entrar mais agora neste game dos carros a gasolina, porque, lá está, quero ter um bom carro, com uma boa alma, para sentir a condição mesmo, verdadeiramente. Bem, vamo-nos. Ok, vou agora buscar o contrato de compra e venda, que eles precisam dar uma olhada naquilo para ver o que é que falta, o que é que não falta. Eu acho que eu tenho alguém a gritar uma j***. Para eles verem se está tudo ok, vamos precisar, pronto, dos documentos originais, porque o Sebastian só nos deixou a fotocópia do documento, lá está. Tive que lhe dar as minhas redes, tive que lhe dar tudo, só faltava era dar-lhe o c***, já. Ok, já fui buscar o contrato de compra e venda, já tenho aqui. Vamos agora falar com a senhora, para saber se está tudo ok com isto, se não está. E é isso, vamos ver qual é que é a situação, eu já vos digo que se deu certo. Não, mas ele disse, ele verbalizou que ia ficar com o verdadeiro. Liga já para ele. Vou ligar para ele, já. Tenho um móvel, tenho que ligar, ó gajo. Bem pessoal, vou ligar agora o Sebastian a pedir-lhe o documento oficial do carro, porque só temos a fotocópia. Pronto, é isso. Vou-lhe mandar um áudio. É melhor, é melhor mandar um áudio. Ele se não quiser falar comigo, não atende. Agora o áudio eu consigo ver se ela ouviu. É melhor. Pode nem entender. Vai ver, vai ver. Oi Sebastian, como é você? Olha, estou chamando porque para nós legalizar o carro aqui, precisamos o documento oficial do carro. Eu sei que você também precisa o documento para cancelar o plato, mas também precisamos o documento para legalizar o carro aqui, ou se não o carro não é útil. Então, precisamos isso só. Pode me dizer quando pode enviá-lo, por favor? Bem, já mandei áudio ao Sebastian, portanto agora é só guardar pela resposta dele, porque isto pode dar **** da grossa. Porque se ele não responder mais, ou não nos quiser mandar o documento oficial do carro, nós estamos completamente ****, não podemos legalizar o carro, o carro não pode circular. Ou seja, vai ser uma situação complicadita. Bom dia, meus dogs, como é que é? Tivemos que ir descansar. Já estamos no outro dia, no dia seguinte. Estamos agora a caminho da clínica porque eu preciso de trocar os meus provisórios. Os meus provisórios já estão completamente KO. Tenho que ir lá tratar disso. Vou almoçar também, qualquer coisa, vou comer. E muito importante, o Porsche. Bem, qual é que é a situação do Porsche? O Porsche neste momento está em leiria, em processo de legalização. Nós estamos à espera do documento oficial do carro, porque nós só trouxemos fotocópia, mas com fotocópia não dá para legalizar, tem que ser mesmo o oficial. Então pedimos ao Sebastian para nos enviar isso por correio o mais rapidamente possível. Ele hoje já deve ter enviado. Para legalizar. Agora, situação de mecânica do carro. O carro, a nível mecânica, não precisa de praticamente nada. Nós achamos que devemos, pá, pelo menos trocar as velas, porque em rotações baixas sentimos ali uma certa fraqueza no carro. Então, vamos trocar as velas, vamos trocar o apoio de motor e o resto vai ser chapa e jantes. Portanto, o carro está impecável, está fabuloso, está a guiar incrivelmente bem. O que eu vou dizer agora é mentira. O carro já rodou a 250 km hora, se não mais. O carro está novo, novo. Foi uma excelente compra. Para todos aqueles gajos que comentaram no vídeo a dizer, ah e tal, essa compra foi horrível. Ah, prepara dinheiro, porque agora não sei o quê. O Boxster S em Portugal não vai compensar. Mano, compensa sim. Vai pesquisar. Em vez de estares aí a mandar habitats quando não sabes, ok? Agora, vamos então à clínica, almoçar. E logo de seguida vou ter que ir ver da minha situação de câmera. É triste, mas acho que vou ter mesmo que comprar uma câmera nova só por causa do jack de áudio. E eu estou a pensar em comprar, em vez de uma câmera profissional ou semi-profissional, estou a pensar em comprar um iPhone, o novo iPhone e filmar todos os vlogs com o iPhone. Digam-me nos comentários sinceramente. A qualidade do iPhone não está mais do que ok. Não está mais do que boa para este tipo de vídeos daily. E principalmente à noite. Olha, vou passar aqui uns takes à noite de quando fomos àquela praia privada. Vejam só à noite. Ah rapaz, estamos a curtir muito, acabámos de comer agora e está a haver um espetáculo de fogo. E eu agora vou lá ver aquilo mais de perto. Reparem, o flash, o ângulo da câmera em wide angle, eu acho que está incrível. E eu sinceramente prefiro ter um iPhone e ter uma portabilidade do caralho. Ir para qualquer lado com o iPhone no bolso do que andar com uma câmera e sermos barrados em qualquer sítio. Tipo imagina, vamos a um museu, vamos a Hogwarts, vamos ver essas merdas. E eles dizem, ah, câmeras não permitidas, não sei o que dizer, mais minhas câmeras. E nós, pum, f*** eu, podemos pôr as câmeras ali. Acabou-se o vlog. O iPhone está no bolso, vais tranquilo, filmas na meme e a qualidade fica tipo igual, mano. Comentem aí embaixo, é muito importante saber o vosso feedback em relação a este assunto. Porque eu acho que vou mesmo avançar com os vlogs com iPhone, somente. Portanto, yeah. Привет, mamachka. Привет, sinachka. Como é que você está? Ah, bom, a você? Também, também. Eu estou na rua, eu vou comer o café. Melhor. Ah, sim. Ah, sim, mamachka, porque eu quero falar... Parabéns! Obrigado, irmã. Parabéns, mamachka. E você e o pai também? Obrigado, filha. Como você faz hoje? Você e a Dasha chegamos na nossa casa e vamos fazer o jantar. Agora só. E a sene e maio. E a sene e maio. Maldito. Ok. Agora só, mamã. Beijinho, beijinho. Tchau, pra cá. Beijinho, filha. Obrigada. Tchau, pra cá. Pra cá. É isso. Hoje vamos lá jantar com os pais da Dasha, porque eles fazem anos de casado. E eu tenho também de ver um presente para eles. Queria-lhes oferecer uma viagem ou um fim de semana em algum lado. Não sei bem o que é que é que é de oferecer. O problema de oferecer aos pais da Dasha uma viagem é que eles têm uma vida muito ocupada com os empregos e é difícil eles arranjarem tempo para poderem viajar. Ou seja, é difícil arranjar este tipo de presentes porque eles têm um horário fixo e depois é difícil, se eu ofereço eles dizem, ah, nesta altura estou a trabalhar, ah, nesta altura não consigo, não sei o quê. Há sempre estes problemas. Vamos ver o que é que se arranja então para os pais da Dasha, depois isso é uma missão a cumprir depois também. Como é que é? Tudo bem? É o pai do Gonçalo, pessoal. É o pai aqui atrás da casa do Gonçalo. O que é que é? Portugal e a sua pequenice. Mesmo a sério, mano, mesmo a sério. Portugal é minúsculo, principalmente quando tens uma brinjela assim na leira destas, não é? Pois é, pessoal, é verdade, queria também perguntar-vos. Eu estou a pensar em me dar a cor do Tesla, não sei se quero uma cor mais lowkey. Deixem aí embaixo qual é que devia ser a próxima cor do Tesla. Rapazes, rapazes, estamos dentro da zona de ruivo. Juro, eu amo a minha zona, mano. Já cheguei, a Alberta já está grávida, passou ali ao pé. O João já está ali a trabalhar no café, dizia que nunca ia trabalhar no café, está ali a trabalhar no café. Estamos aqui, 50 mil carros em segunda fila. Boa, fio, nunca passa aqui. Porquê? Porque esta é a zona de ruivo. Esta é a zona de ruivo, ninguém para. Vamos aqui à lavanderia buscar uma t-shirt que eles ficaram a tirar nódoa. Ruivo vem aqui, t-shirt está sem nódoa. Olá. Eu vim a buscar duas coisas que me faltam, que era uma t-shirt que ficou aqui a tirar nódoas, uma branca. E falta-me também um saquinho, que era, tinha uma camisa da Louis Vuitton dentro de uma capa da Louis Vuitton. Deixou cá o porta-fatos? Sim, mas não levei o porta-fatos, levei só a roupa. Mas consegui verificar se ficou por aí perdido, porque eu realmente deixei cá. Já fui buscar a t-shirt, eles ficaram-me com um guarda-fatos da Louis Vuitton, mas estão a dizer que não ficaram, mas ficaram. Provavelmente devem ter entregue a outro cliente qualquer, o cliente nem disse nada, não é? Ok, guarda-fatos da Louis Vuitton, tranquilo. Vamos aqui ao melhor restaurante da minha zona, que é o Amarena. Experimentar, experimentar não. Vou-vos mostrar aqui porque é que é o melhor restaurante da zona. Porquê? Porque eles são simpáticos, a comida é mesmo boa. E aí é isso, no fundo. E é rápido, a comida chega rápido. Vamos ver o que é que temos aí hoje. Ouço buco, ouço buco com puré. Mano, sabes que eu tenho um bad acera no ouvido. Eu ouço pouco. Eu ouço buco. Ah, f***-se. Vamos comer. Olá, como estás? Tudo bem? É para almoçar, três. Queríamos ir lá para fora. Não sei se está. Um toque de frango, já, com arroz e batata. E uma cola. Faz choro. Semana, às duas, a chegar às merdas. Estás a ver? Pronto. E depois tens o Express, que chega amanhã. Ok, acabei de receber a mensagem do Sebastian. Ele já está a enviar as matrículas e o documento oficial do carro. Portanto, dentro de uma semaninha já devemos ter isso tudo cá em Portugal. Entretanto, o Porsche já sei que está no elevador. Está a fazer uma série de check-ups. E vamos ter que tratar daquilo que eu vos falei no carro. Portanto, é isso. Está tudo em andamento. Entretanto, chegou aqui o nosso bitoque. Clássico, clássico. Eu como este ou o de vaca, aqui numa maréna. Bife de frango com molho de mostarda. Arroz e batata para encher. E um ovozinho. Vamos comer agora. E de seguida, vamos à clínica, tratar dos meus provisórios, que eu já estou farto desta m***da. Não vejo a hora de pôr os definitivos. Bom apetite, seus cães. E aí, rapazes, vamos então arrancar para a clínica. Já estamos atrasados. Vamos embora. Carro de la masca. Estamos aqui à frente de uma carrinha da Prozis. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que somos patrocinados pela Prozis. Portanto, código ruivo para vocês terem logo desconto direto. Utilizem o link na minha descrição. E aí, rapazes, chegámos aí à clínica Albuquerque. Este gajo aí sou eu. Olha para esse feião. Gandalf feio, mano. Não me dei assim muito, mas aí estou mesmo horrível. Oh, oh, oh. Resultado final, né, mano. Resultado final, né, mano. Estamos aí, estamos aí, estamos aí. Cascais, podem olhar. Podem olhar, Cascais. Podem olhar. Ok, pessoal, já entrámos aqui no consultório. Finalmente já tenho aqui os meus provisórios a 100%. Graças aqui à clínica Albuquerque. Estava desdentado. Já não vou estar desdentado. Obrigado. Então vá. Bom trabalho. Obrigada. Obrigado. Já, terminámos a cena na clínica. Vou estar a falar um bocadinho estranho, até meter os dentes finais mesmo. Pá, desculpem lá. Habituem-se um bocadinho a falar assim. Pelo menos durante mais um mesinho. E depois já fica tudo finalizado. Já, próximo destino vai ser. Vamos ao Colombo. Vou ver ali um presente para oferecer aos pais da Dasha, que eles fazem anos de casados. Então, já, ainda não sei bem o que é que vou oferecer. Uma coisa que seja especial, que não seja também muito banal. Vou tentar encontrar qualquer coisa mesmo, que os faça lembrar do presente. Não faço ideia, mas estou à espera do bilhete não funcionar outra vez. Desta vez, o bilhete funcionou. Estranhamente, funcionou. Já, rapaz, chegámos aí ao Colombo. Vamos agora, então, ver de um presente para os pais da Dasha. Não sei onde é que é de ir, mas se calhar vou dar um salto à FNAC. Vou ver o que é que há por lá. E pode ser que a gente encontre qualquer coisa de jeito. É horrível estes provisórios. Tipo, não me deixam falar como deve ser. Vou parecer um mongloide. Ai, ai. Muito chato, muito chato. Bem, viemos aí à FNAC. Vamos então procurar aí qualquer coisa bacana para lhes oferecer. Ok, pessoal. Na FNAC não há nada. Vamos arrancar daqui. A Dasha acabou de dizer que o melhor presente era flores e vinho. Para não complicar. Então, não vamos complicar. Vamos buscar vinho e flores. Vamos então primeiro ao vinho. Acho que eles gostam de branco. Eles gostam de lambrusco. Não sei que eles amam lambrusco. Peço desculpa. Boa tarde. Não sou muito chato. Sim. Lambrusco. Branco. Aqui atrás. Aqui atrás. Obrigado. Pronto. Quatro garrafas. Quatro garrafas. Eles bebem vinho todos os dias. Vamos lá ver se a Dasha já se adiantou na fila. Que eu duvido. Quatro garrafas? Já. Horas, uma. Pode ser o pai. Fica lá à vontade. O ramo é aniversário de casados. São nove anos de casado. Sim. Então nove rosas. Vamos agora tratar do arranjo das rosas. Vou oferecer nove rosas. Eles fazem nove anos de casados. Então achei que fizesse sentido dar nove rosas. Pessoal, estava aqui a reparar. E estava aqui a olhar para estas bocas de leão. Lembrem-me que este vídeo é patrocinado pela Leon Bad Casino Online. Portanto, se tu gostas da postar, tens aqui o link a fixar nos comentários para o dobro do depósito. Até 500 euros. Mais 250 free spins. No primeiro registro. No primeiro depósito. Ok? Portanto, usufrui disso. Pessoal, acabamos de adicionar mais duas rosas ao arranjo. Vai ser esta aqui. E esta amarela. Que é por causa dos filhos. Portanto, nove rosas vermelhas. Nove anos de casado. E depois estas duas rosas que representam o Kirill, que é o irmão da Dasha. E a Dasha. E assim temos um bouquet mais romântico. E eles vão apreciar, de certeza. Muito obrigado. Obrigado. Está bem pensado o ramo. Nove rosas, nove anos de casamento. Rapazes, isto que eu tenho aqui é um ramo de flores. Banal, normal. E vou oferecer aos pais da Dasha. Por que fazem anos de casado. Mas isto podia muito bem ser para a Dasha. Eu acho que é uma coisa tão simples e que as deixa tão felizes, tão contentes. Um ramo de flores é a intenção, o pensamento. Nem é tanto o pagamento em si, o dinheiro que gastaram. Ofereçam-me flores às vossas namoradas, à vossa mãe, à vossa avó. Ofereçam-me porque eu acho que é essencial irmos dando um raminho deste e mostrar que também temos um lado sensível, um lado que eles apreciam. O que faz de nós mais homens. Agora vamos para casa. Não tivemos tempo de ir ali à Apple a perguntar aquilo que tínhamos para perguntar. Mas nós vamos perguntar isso em breve. Se não hoje, amanhã. Mas vamos agora para casa. Porque eu tenho que gravar um vídeo muito rápido antes de ir para jantar com os pais da Dasha. Porque se calhar o próximo corte já vai ser em casa da Dasha com os pais. Vamos prestar a dar. A essas flores e 25 mil litros de vinho. Tchau, casal! Olha o Archa. O Archa já não me vê à baila até. Trata-te. Prima! Prima! Parabai! Prima! 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 Sociedad! Eu também! Prima! 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 Marquinhos! Tranquilal! Prima! 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 Olha o Arte, está muito contente! Onde está o bebê? Onde está? Beijinho na voz Ele é mesmo beijiqueiro, meu O gajo fica a beijar durante 10 horas na rua Olha, já está a dar beijinho Siga a comer que eu estou cheio da fome Vejam só, compraram o Red Velvet É o meu bolo preferido Eu já percebi, eu ia agora mostrar-lhes Eu pus os ténis para lhes mostrar-lhes Regra de cada casa Como podem ver Tirar os ténis Tens o presente para mim? Qual é o presente? Uou, isso é dentro de quê? Tubarão Tchau tchau Rorca 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 Será que o Kirill quando vier aqui está mais triste ou mais contente? Isto é sim? Isto é não? Sim Sim O Arte se adivinhou Kirill estava chateado comigo Vou explicar porquê Porque eu fui ao telemóvel Não fui não, ele mostrou-me umas fotos dele com um amigo E depois ele estava a dar scroll para a direita E eu encontrei uma menina assim da idade dele E eu perguntei se era a namorada dele E ele ficou beida chateado Começou-me a bater e o cara... Kirill Este é um tutorial de como fazer as fotos com o teu irmão mais novo Como é que é, bro? Fui beida estúpida, não devia ter visto a cena da tua namorada Olha Olha Não é tua namorada, eu sei Eu sei que não é tua namorada Eu disse namorada porque eu disse namorada Eu estava a brincar, eu estava a brincar, juro-te Eu sei que é só uma colega da escola Não é tua namorada, eu sei Desculpa, mano Ok? Não volto a dizer isso, tá bem? Desculpa lá, mano Vou filmar essa foto Grande foto, é? Ok Acabamos sair do jantar E pronto, aquilo vai explicar que é o Kirill E ele não está a ligar, está com problemas Então eu decidi levar o computador para depois arranjar Mas em princípio é da fonte de alimentação Aquilo basicamente faz E depois não liga Ou seja, dá aquele spark inicial Deve ser da fonte de alimentação Porque eles ali também têm uma ficha Que não dá para enfiar Não dá para enfiar a ficha Na tomada até ao fim Então aquilo faz um curto-circuito E é capaz de ter lixado aqui a fonte de alimentação Então é isso Estamos a esquecer para vir-mejar E entregar Espero que tenham gostado do vlog Mettam like, subscrevam, comentem E fiquem a ver para o próximo, seus cães Para saber se está tudo ok com isto, se não está